Música Bom dia, virtuosas desse meu YouTube Deixa eu baixar o volume aqui Bom dia pra você, mulher vitoriosa e preciosa Dessa terça-feira, como vocês estão, mulherada? Espero que vocês estejam muito bem Música E hoje mais um dia de faxina, gente O dia tá bem bonito aqui no sul Apesar de tá meio querendo nublar Mas tá bonito, tá quente, tá calor Tá bom pra faxinar, né? Eu confesso pra vocês que da faxina de ontem Meus braços ficaram bem doloridos assim Porque eu peguei os dois quartos bem intensamente Mas hoje eu tenho que pegar a cozinha E a sala se eu quero terminar, né? Porque eu já pego as meninas hoje de noite Amanhã já tem dentista de novo marcado com eles Então não dá pra gente parar Mas eu me adiantei um pouquinho ontem de noite Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz E o que eu vou começar agora de manhã fazer, tá bom? Então preparados pra mais um dia de faxina? Então bora lá, vem comigo, mulherada Bom dia Ó, virtuosas Ontem de noite Aí eu terminei tudo, né? Aquela hora que vocês viram Era bem tarde já E fui assistir uma série com o Ricardo A gente começou uma série nova Assim que No caso que as meninas não têm interesse Sim, né? É policial Aí eu e ele fomos assistir uns capítulos Aí depois eu fui, jantamos, né? Fiz uma jantinha pra gente Aí a hora que ele foi tomar banho Eu vim pra cá, ó Aí eu lavei toda a louça Limpei toda a pia Já limpei todo o meu escorredor E eu faxinei o meu fogão Gente, então ele tá super limpinho Aí eu deixei todo o meu fogão faxinado Deixei o lixo higienizado Limpinho, trocado E aqui deixei essa parte aqui de cima Toda limpinha Porque como eu fui reabastecer as minhas cápsulas Também reabasteci as cápsulas Limpei a minha cafeteira Então essa parte aqui eu consegui Deixar limpinha ontem, sabe? E aí já vai me adiantar pra hoje, claro, né? Aí, gente Ontem eu Eu só peguei O meu aramezinho Lá de fora E nem tinha umas coisinhas úmidas ainda E eu nem Nem recolhi nem nada Mas agora já tá praticamente tudo seco Eu acho Aí eu já vou recolher agora de manhã A primeira coisa que eu vou fazer agora Vai ser recolher isso aqui E eu tenho uma roupinha já batida Aqui dentro da máquina Tá vendo? Ó o lençolzinho do Davi Aí eu já vou estender também E vou colocar lá fora Eu ergui a minha mesa Que eu limpei ela E já ergui pra cima Deixei alguns detergentes Que eu já tenho certeza Que eu vou usar agora Pra ir já me adiantando, né, gente? Porque como eu vou pegar A cozinha e a sala É bastante coisinha Então a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser recolher isso aqui Guardar cada coisa no seu lugar Estender aquela maquinada Que tem ali E eu já vou bater o tapete Lá do quarto das crianças Já vou botar, bater Na máquina agora de manhã E aí a gente vai Vai fazendo, né, gente? Tem bastante coisinha pra fazer Não fiz nada ontem Nada, nada, nada lá, né? Então hoje tem bastante coisinha pra fazer Então bora lá? Já tô aqui com o meu louvor Tocando na televisão Já vou botar o volume agora ali E vamos então iniciar Esse mais um dia Que eu tenho certeza Que vai ser muito abençoado, né? Tem coisa nova pra nós Nesse dia A gente só tem que estar aberto A receber, né? A Bíblia diz que as misericórdias Do Senhor São novas a cada manhã Então tem novidade pra nós aí Nessa terça-feira Eu tenho certeza Só a gente tá Com o nosso coração aberto Pra receber Vamos lá, mulherada E aí Música Virtuosa, já terminei essa parte aqui, ó, já organizei, já organizei lá embaixo os alimentos também, essa parte aqui é todas as minhas farinhas, né, que eu utilizo farinha sem glúten, então são todas elas, o açúcar mascavo, o meu iogurte de kefir, olha como tá, então tá tudo assim, ó, aqueles dois ali estão abertos, e aí eu deixei assim por conta da validade, né, mas ó, tá tudo limpinho, organizadinho, e eu tô limpando, gente, com aquele nosso multi-use caseiro que a gente fez aqui no canal, tá? Já aproveitei e passei um paninho com o vinho cloro gel aqui por fora, agora os gavetórios vão ser o último, já tô tirando ali, ó, tá vendo? E as coisas já estão todas aqui em cima também, gente, vou limpar da mesma forma, aquele nosso multi-use caseiro e por fora com o nosso vinho cloro gel. E aí, ó, já limpei essa parte aqui toda, ó, dos potes não tem muito assim o que organizar, né, gente, isso que eu vou tirando, vou botando bastante potinho fora, mas já tá organizadinho, troquei o paninho que eu boto aqui embaixo, ó, tá tudo assim limpinho. Aí agora eu tô limpando a parte dos talheres, um por um, gente, tá gaveta, tô limpando tudo, ó, e ali já está o lixo que eu já tô tirando fora pra jogar. E continuamos então, gente. Tchau, tchau, tchau. Virtuosas, preciso confessar pra vocês, algo que estou cansada. Já, Vanessa, já! Olha aqui, gente, a sujeira que saiu. Limpei a geladeira, agora eu vou limpar ela por trás, aí eu já ligo ela, né? Ó, virtuosas, eu limpei a geladeira com aquela nossa misturinha, aquele multi-use, tá? Porque fica como se a gente tivesse peça por peça tirado e lavado, gente. Fica muito, muito limpinho mesmo. Daí eu já limpei, já organizei. Às vezes eu limpo e não desligo ela quando eu limpo assim, né? Mas hoje eu resolvi, porque eu limpei em cima, limpei toda a lateral e agora eu vou limpar lá atrás. Então, por isso que eu resolvi desligar ela, tá? Mas tá limpinha, gente. Já limpei os vidros aqui também, gente. Por dentro, por fora, não tá precisando, tá vendo que tá bem limpinha? Já limpei por dentro por conta de marquinhas de mão, né? E as cortinas, gente, já estão batendo ali na máquina. E daqui a pouco ela lava e eu já coloco no lugar, né? Ali já tem máquina limpinha. Limpei ali, eu vou arrastar ela pra aspirar bem lá por trás. O tanque também tá arrumadinho já. Eu sempre deixo ele tampado, gente. Eu sei que vocês me perguntam, mas eu gosto de deixar ele tampado. Primeiro porque me otimiza espaço, eu posso pôr os baldes em cima, né? E segundo que eu acho que ele fica organizado, tá? E aqui já tá tudo assim, né? Tá tudo limpinho. Aqui também eu vou aspirar agora por trás do fogão. A verdade, eu já vou aspirar tudo isso aqui, gente. Porque eu já vou levar esse lixo todo lá pra fora. Pra mim poder começar a segunda etapa, que é a sala. Aí só depois eu limpo, lavo tudo, né? Sala e cozinha. Mas olha aqui, ó. É muita. Eu vou ter que aspirar, senão vai surgir lá pros quartos. E aí eu já tirei tudo ali. Tá batendo junto com a cortina do banheiro. Ó, tô ficando louca já. Junto com a cortina da cozinha. Tá batendo a manta. As capas, as almofadas. Aí eu vou vir, vou passar um paninho no sofá. Vou aspirar bem meu tapete. Vou limpar ele com aquela nossa misturinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, né? Já vou tirar os guaranapinhos daqui. Vou lavar e depois eu já coloco eles. Assim que eles secam. Porque vai secar bem rapidinho. E era isso, gente. Mas eu já tô cansando. Nossa, gente. Essas faxinas minuciosas cansam a gente. Mas super vale a pena. Sabe por quê? Porque agora a gente fica uns tanto de tempo sem fazer, né? Música 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 Tô azul aqui pegar o bicarbonato, ó. Aqui, ó. Achei. Ó como ficou limpinha a gaveta. Branquinha, né? Vou pegar bicarbonato. Vinagre. Ó, peguei bicarbonato, vinagre, detergente de coco, álcool e o koala. Ó, sim, a minha máquina segue firme. Já aspirei tudo aqui, gente. Vou levar os lixinhos daqui a pouquinho já lá pra fora. Já aspirei tapete, tá vendo? E os sofás. Aí agora eu vou fazer aquela misturinha. Vou limpar primeiro o tapete que eu vou colocar lá fora. Que o sol tá bem bonito, ó. E aí depois eu faço uma nova misturinha e limpo os sofás. Colocar água aqui dentro. Me perguntaram como manter, né? O tapete limpinho. Gente, com criança em casa, né? É assim, ó. Dificilmente as crianças... Opa, peraí, gente. Dificilmente... Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Com uma mão só é difícil, né? Vou colocar aqui um pouquinho de bicarbonato. Dificilmente, gente, as crianças... Elas comem coisas ali na sala, tá? Não sei, fim de semana que a gente acaba comendo pipoca, né? Ali. Mas claro que sujo. Mas assim, eu tenho aquele tapetinho ali do lado, né? Que eu sempre mostro pra vocês. Pros calçados. A gente entrar e tirar os calçados, né? Ó, gente. O koala é pra dar aquele cheirinho gostoso. E então, facilita. Que é o tapetinho ali, ó. Que tá ali em cima. Que eu aspirei. Que eu sempre deixo ali. Então, facilita por conta do... Que entra com os calçados. Apesar de, claro, eu ainda tenho toda uma entrada. Um hall de entrada, né? Então, também acaba que não vem com muita sujeira de fora. Mas ok. Mesmo assim, eles não usam chinelinhos lá fora. Os mesmos que usam aqui dentro, tá? E aquilo, gente. A gente já tá sempre fazendo. Eu praticamente aspiro todos os dias o tapete. Claro que eu tô fazendo um faxinão hoje. Eu não vou aspirar amanhã, né? Mas praticamente eu aspiro todos os dias. Nem que eu dê uma aspiradinha assim por cima o tapete. Não tem muito mistério, né? E essas coisinhas. Não ficarem com o mesmo calçado da rua pra dentro, né? Evitar que comam coisas por aqui assim. É lógico que pode acontecer. Mas assim, durante a semana evitar que fiquem comendo coisas assim. Pra não criar farelo, né? As crianças tomam um café na mesa mesmo. Então, acho que é mais ou menos isso. Peguei a minha escovinha. E aí não tem mistério, gente. Tem mistério mesmo. É ir passando essa misturinha aqui no tapete. Misturo bem assim, ó. Gente, eu já tô ficando sem ar, né? Ó. Venho vindo e venho passando em todo ele. Dá um trabalhinho. Mas vale super a pena. Porque ele fica cheirosinho. Fica limpinho. E... Higieniza já, né? Por conta das coisas que tem aqui na nossa misturinha. E sempre sai cabelinho. Por melhor que a gente aspire, gente. Vocês vão ver que sempre a água fica sujinha. E aí eu vou fazer assim, gente. Aqui e no sofá, tá? Firtuosas, continuo na batalha aqui, ó. Tá tudo arrastado agora. Só que o Davi já tá com fome. Eu vou dar almoço pra ele. Aí eu já peguei a aguinha aqui, ó. Um paninho. E eu vou limpar o meu ventilador. Porque tá super sujo, gente. Olha ali. Dá pra ver mais ou menos, será? Ele tá bem, bem sujinho mesmo. E eu vou ter que limpar ele. Pra depois dar a última aspirada aqui, né? Porque o aspirador tá ali, ó. Eu arrastei tudo, gente. Nunca me arrependo de fazer isso. Porque por mais que a gente limpe. Se a gente não faz esses faxinão assim. Sempre fica sujeira por detrás, né? Aqui também, ó. Eu aspirei tudo aqui atrás. E agora eu vou limpar esse ventilador. Que tá super sujo, gente. Olha ali. Não tem o que fazer. Eu primeiro vou limpar ele. Pra eu poder dar o almoço pro Davi bem tranquilo. Que agora já é uma hora da tarde. Pertuosa. Enquanto o Davi almoçava, ó. Eu vim e esfreguei todo o banheiro. Que eu ia deixar pra amanhã. Mas não vou, não. Tô na chuva. Vou me molhar. Vou terminar hoje. Cheio todo, todo saboado. Só com o vinho cloro gel. E o detergente de coco, tá? Então ele tá todo, todo saboado. Até vou desligá-los aqui, né? Por enquanto tá tudo assim ainda, tá, gente? E eu vou tomar um cafezinho, gente. Enquanto esse celular carrega um pouco. Porque eu tô com 5% de bateria. Então aí eu vou tomar um cafezinho pra quê, minha gente? Pra repor as energias pra gente começar. E as minhas cortinas aqui já tão secas, gente, ó. O ventinho secou tudinho. Que virtuosos. Enquanto eu limpo, ó. O Davi pede pra pôr louvor. Mas sabe qual é o estilo de louvor do Davi? Rock, meu bem. Ele ama louvor. Rock. O capetinho limpo aqui, ó. Pro quarto. E esse daqui já estendi lá. Já lavei, lavei ele dentro do banheiro mesmo. Ó. Banheiro esfregadinho também. Virtuoso. Só secando. E agora eu vou esfregar o chão. E agora eu vou esfregar o chão. Through the wastelands, through the highways. Through my shadow, through the sun rays. Fluosas. Terminei a faxina. Terminei a faxina. Gente, eu danço quando eu termino a faxina, tá bom pra vocês? Olha aí, gente. Eu esfreguei o meu chão aqui da cozinha com o vinho clorogel e o detergente de coco, tá bom? Aí depois eu vim lavando com o sequito e aquela nossa misturinha pra dar brilho, pra ficar cheirosa. Coloquei tapetinho limpo. Apesar daqueles que eu fiz, que eu tava, tava limpinho, né? Eu tinha trocado de cesto. Mas, às vezes, assim, troquei. Tá tudo limpinho. Já lavei meu sequito. Tá ali secando. Tô amando usar o sequito no banheiro, gente. Nossa, tô amando mesmo. Porque daí ele tira bem água. Já limpei minha máquina de lavar também. Porque ela trabalhou bastante hoje, né? Olha aí, gente. Ai, gente. Aquela paz agora. Aquela paz agora. Vamos baixar um pouquinho aqui? Aquela paz agora, gente. Que a gente, dona de casa, ama. Com tudo cheiroso. Mas ainda não chegou. Vai chegar. Vamos ver se eu consigo tomar um banho antes dele chegar. Porque eu tô no estado deporável. Olha o meu tapete. Que limpinho, gente. Gente, sofá limpinho. Ai, aqui tem uma delicinha sentada no sofá. Delicinha. Dá oi. Aqui, olhando pras virtuosas, filho. Tudo limpinho, gente. Os quartos estão, né? Limpinho. Porque a gente limpou ontem. E o banheiro faxinadinho. Tô amando usar o sequito aqui, gente. Porque tira bem a água. E aí eu passei sequito, assim, com vinculado gel em toda a parede, sabe? Então tá bem branquinho, bem cheirosinho. E tá o quê? Tá o quê? Tá entregue, virtuosas. Toalhinhas limpas também. Bom dia, virtuosas. Sim, já é o próximo dia. Cá estou eu dando bom dia de novo pra vocês. Gente, eu não tive condições de terminar o vídeo ontem. E aí eu vim terminar hoje, né? O videozinho. Terminamos, então, o faxinão aqui em casa. Mega faxina, né? Tá tudo limpinho, tudo ajeitadinho. Agora a gente vai mantendo, né? A gente vai mantendo, né, gente? A gente vai dando nossos tapas na casa aí pra ir mantendo, né? Toda essa nossa faxina, né? Quero dizer pra vocês que eu tô com o meu braço, assim, dolorido. Parece que eu fiz musculação. Mas eu acho que eu fiz, né? Eu acho que a gente faz musculação quando tá limpando também, não é mesmo? Então era isso, gente. Eu acordei com o meu livro aqui que chegou, que eu estou lendo. Pra quem vai me perguntar, é esse aqui, ó. Doze dias para atualizar sua vida do pastor Tiago Brunet. Eu gosto muito da visão que esse pastor tem, né? Sobre a palavra. Gosto muito mesmo. Então eu comprei na livraria Saraiva, né? E um. E eu já estou lendo. Eu leio todo dia um pouquinho. Tá bom? Fiquei na grande paz do Senhor Jesus Cristo. Nunca, 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 jamais nessa vida se esqueça que Deus ama muito vocês e eu também. Ultra, mega, power, beijo e tchau. Amo vocês demais da conta. Tchau, tchau, beijo.